E a fochê do mangue Que espalha meu sangue Pelo manguezar Tem gosto de moçambé Ducateri, tem som de matagal Eu canto com alma sem descanso Não danço na quadra sem gambar Minha alma que ferve já não cansa Floresta não morre sem gritar Meu sangue derrama pelo tronco Com medo da morte se alastrar E o fogo que me queima por dentro Talvez seja tarde pra apagar Vem com um baião de dois tem Té samba de rodem Com tempero e sal Eu vim na beira do rio tem Sassi e pererê vem Lá da catedral Eu canto com alma sem descanso Não danço na corda sem gambar Minha alma que ferve já não cansa Floresta não morre sem gritar Meu sangue derrama pelo tronco Com medo da morte se alastrar E o fogo que me queima por dentro Talvez seja tarde pra apagar Que quando o fogo chega chama lastre Queima, o mangue sangra, a boca seca, o povo insiste, teima E se debate, bate boca, bate ponto, sobrevive, mas ainda reina Em meio ao caos e à imundície, essa sede por justiça Que não passa, não é pirraça, desamarra essa mordaça E a mordida não é de graça, é só cachorro louco, é só cobra criada Que aprendeu a dar o bode, que entendeu que tá em jogo Que não dorme no barulho, que não leva desaforo É nego que não nega a própria raça E se o que está em jogo é lutar pela paz Sejamos Mandela, sejamos racionais Pra pensar e cantar, coração e furiar Que é feita de sangue, mas também de sol Solidão e de fé e de dor De irmandade e amor, é por isso que eu vou e eu vou E eu vou E eu vou Legenda Adriana Zanotto